Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Zadok expulsa Fassur. Joana fica envergonhada. Neusta se desespera ao ver o filho preso. Nitocris critica as atitudes do marido. Nabucodonosor percebe que Amitis descobriu sobre seu encontro com Samo Ramat. Edissa fica sem graça ao saber que falou mal de Neusta para Joaquim. Daniel examina outras mensagens enviadas por Joaquim e percebe que o papiro pode ser falso. Neusta diz que falará com o rei. O sacerdote Eliseu é levado até Nabucodonosor, que pega uma espada e manda Eviúmerudá que matá-lo. Asher procura Joana e descobre que ela se encontrou com Zack. Sob a pressão do rei, Eviúmerudá que mata Eliseu. Asher se irrita com Joana e diz que eles não se casarão, pois Zack não o comprará. Neusta fica assustada ao ver o corpo de Eliseu e desiste de falar com o rei. Nebuzar Adan avisa que Rabi Sares se juntará à guarda real. Mesaque, Sadraque e Abednego lamentam a morte de Eliseu. Samo diz que Eviú matou o Hebreu por amor ao pai. Nabucodonosor se declara para Amitis. Nebuzar Adan conversa com Kassai em mente, dizendo nunca ter traído. Asher procura Zack e diz que não aceitará que ele pague sua dívida. Nabucodonosor pede conselhos a Daniel. Neusta enche e diz a de Afazeres. Jeremias agradece a hospitalidade dos familiares de Ravina. Joana avisa que terá uma conversa séria com Asher. Absalom estranha ao ver Asher trabalhando na oficina de armas de Shaim. Nebuzar Adan fala sobre Rabi Sares com Kassaiya. Gadiz explica sobre seu passado. Joana fala sobre Asher com Dinã. Nebuzar Adan apresenta o palácio para Rabi Sares. Urzabum e Shagshago falam sobre Samo Ramat. Nitocris reclama de Neusta para Amitis. Joana pede para falar com Asher. Kassaiya estranha o sumiço de Eviu Merudaki. Urzabum reconhece Samo Ramat a chama. Daniel e Kassaiya se assustam ao verem Eviu Merudaki tentando se jogar do alto do palácio. Os capítulos estão sujeito a alterações por parte da emissora.